O Roberto Vitor, o Roberto Vitor, fala pra ele, fala pra ele, fala pro Roberto Vitor. Se eu vou comprar uma rainha, eu vou mandar pra você. Ele quer dar branca, né, Bih? Eu vou mandar das brancas, da branca. Tem amarelo e tem branco, vou mandar branca. Dá um recado pra ele, pra um gatinho. Ô, Robertinho, eu vou mandar a branca. Aqui.